Olá pessoal, tudo beleza? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal do Tony Bala JR para mais um vídeo com a simpatia para quem quer sonhar com a milhar. Nessa simpatia você vai fazer através de um prego, com um prego você vai fazer uma simpatia onde você pode sonhar com a milhar. Inclusive eu fiz no decorrer do vídeo, eu vou contar para vocês como foi o meu sonho. E é muito fácil de fazer e muito simples, você só vai precisar de um prego e um martelo. Ah, antes que eu me esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seus comentários e ative o sininho para receber as notificações no canal, beleza? Vamos lá! Você vai pegar de meia-noite, é uma simpatia simples e fácil de fazer. Meia-noite você vai pegar um prego e um martelo e vai até um pé de coco que esteja aí próximo da sua casa, outra de casa ou na frente, não importa. Ao chegar no pé de coco, você vai rezar o Pai Nosso. Quando você terminar de rezar o Pai Nosso, você vai medir aonde um nu mais ou menos a altura do seu imbigo com a altura no pé de coco. Você vai colocar o prego lá e vai dizer o seguinte, eu, fulano de tal, que é o seu nome, estou batendo esse prego no imbigo do rei da noite e só hei de tirá-lo, rei da noite, quando você me mostrar em meu sonho, sem me assombrar, sem me assombrar a dezena, a centena e a milhar de amanhã e bato o prego. Tá! Vai dizer durante três vezes. Eu, presta atenção, eu, fulano de tal, bato esse prego no imbigo do rei da noite e só hei de tirá-lo, rei da noite. Quando você me mostrar Sem me assombrar em meus sonhos A dezena, a centena e a milhar de amanhã E bato o prego Você vai fazer isso por três vezes Porque geralmente as minhas simpatias que eu coloco no canal Eu mando repetir três vezes Porque geralmente o sonho ele dura três dias Às vezes você sonha hoje, não dá Mas ele dura três dias Porque a questão de fazer a simpatia não é nem tão difícil Difícil é você acertar Porque como vocês podem observar Antigamente só eram duas corridas De manhã e de tarde Hoje em dia são seis corridas São várias bancas E cada banca Sorteia o seu próprio sorteio Ele faz o seu próprio sorteio Aí fica difícil você acompanhar Em todas as bancas Não tem como, é impossível Mas independente disso Independente disso O que eu falo para vocês É que sustente pelo menos três dias E observar o seu sonho Porque muitas vezes o sonho não vem explicando Diretamente a milhar Mas vem dando dicas para você A só assinar um pouquinho E fazer a milhar Como no meu sonho Que eu sonhei que estava numa festa Muita gente Quando de repente começava um tumulto Uma confusão E eu olhava E tinha uma mulher Deitada no chão E alguém gritava no meu ouvido Que eu não conseguia ver quem é Essa pessoa gritava Liga para o SAMU Liga para o SAMU Liga para o SAMU Ela dizia três vezes E eu não conseguia Ter acesso ao telefone E aquela confusão Daqui a pouco eu olhava E não via mais a mulher no chão Aí a vozinha Vindo no meu ouvido E dizia A ambulância chegou A ambulância chegou A ambulância chegou Ela dizia três vezes Nisso Eu saia assim Aí no próprio sonho Eu deduzia Que eu tinha que olhar A ambulância Só que era muita gente Aquele tumulto Aí a vozinha no meu ouvido Novamente dizia Eita E aí E chegou Duas ambulâncias Engraçado Que são As mesmas placas Aí no sonho Eu deduzia A placa que Que é para eu ver Aí eu saia empurrando o povo Para ver a placa Aquele tumulto E de repente As ambulâncias Iam saindo assim Eu saia empurrando o povo Olhando Ainda consegui ver No meu sonho Eu tive êxito Não ganhei muito Mas ganhei um trocadinho É como eu digo a vocês São várias bancas Ficar difícil Acabar Não tem como Mas você tem que deduzir O sonho de vocês Porque no meu caso mesmo Era duas ambulâncias Aí foi o que eu fiz Peguei a milhar da ambulância E multipliquei por dois Aí já deu outra milhar Eu joguei a milhar da ambulância Que eu vi no sonho Joguei a multiplicação da milhar Foi onde eu tive êxito Não foi nem na placa Da ambulância lá Específica Foi na multiplicação que eu fiz Das duas placas da ambulância Eu Graças ao meu bom Deus Ainda peguei uma Uma centenazinha Mas dependendo do sonho Que você viver Você tem que fazer Umas concordâncias Para Para ter êxito Beleza galerinha Então essa Esse foi meu sonho Eu espero que vocês Alguém fizer Comenta aí Como foi que você sonhou O que você sonhou Uma simpatia muito simples Fácil de fazer O mais difícil É que a igreja Você não tem acesso A um pé de coco Mas Muito fácil Muito boa de fazer Beleza pessoal É isso aí Não deixe de se inscrever No canal E Boa sorte a todos Fui